Bom, a seleção venceu ontem, isso mesmo, por goleada de 4x1 e agora o Brasil hoje já fez o seu primeiro treino pós essa grande vitória visando já o jogo de sexta-feira, o Brasil joga ao meio-dia e vai ter um duelo interessante nessa reta agora de quartas de final, né meu amigo? Vai ser um jogão na sexta-feira, né? Exatamente, num horário diferente, né? Meio-dia, horário diferente aí do que a seleção jogou nas outras partidas e é claro que vai a nossa torcida, tem um detalhe, o Brasil já jogou com a Croácia várias vezes, nunca perdeu Exatamente, Brasil e Croácia, esse é o grupo, né? Marrocos passou em primeiro lugar, a Croácia passou em segundo, continuam vivos e a gente vai ter o Brasil e Croácia aí, um jogão Depois, às quatro da tarde, vai ter a Holanda e a Argentina, outro grande jogo na sexta-feira Vai ser pra realmente mexer com os corações Depois, no sábado, ao meio-dia, Marrocos e Portugal E às quatro da tarde, Inglaterra e França Ou seja, sexta e sábado, quatro jogos incríveis pras quartas de final da Copa do Mundo desse ano E a novidade do Brasil é essa aí, o Alexandre hoje foi a campo, fez alguns treinos aí com a seleção brasileira seguindo na sua transição pro retorno pra equipe Deve logo, logo estar de volta a equipe da seleção brasileira, a equipe comandada pelo técnico Tite, viu Samuel Sintra? Bom, mais um atleta de alto nível que volta aí a seleção brasileira E boa sorte ao Brasil na sexta-feira